FANTASMINO EM A MÚMIA MALUCA O senhor fofo disse que ia nos ajudar nos preparativos para o baile de fantasia desta noite. Oh! Desçam, me ajudem. Esta coisa está mais pesada agora do que quando eu arrebatei no leilão. Ei, bolo fofo, você deveria botar amortecedores nesse negócio, rapaz? Eu já andei em cavalos bravinhos mais machistas do que essa droga aqui, homem. Sim? Oh, não! Não me digam que é um fantasmino. É ele mesmo, senhor fofo. Oh, não, não, não. Eu disse para não dizerem. Por que você não se manda daqui, velho caçador de ouro? Ouro, ouro. Você falou ouro. Eu sabia. Ah, eu sabia que você sabia onde estava o meu ouro. Sai, sai da frente, seu cabeça de bague. Sai da frente, ouro. Oh, eu gosto muito de ouro, pelo amor de Deus. Ah, eu nunca li tanto ouro. Sai, sai, sai. Ah, eu sabia. Espere, espere. Rita, Suzana, não deixem sair com o baú. Meu baú. Fantasmino, pare com isso. Para o quê? Ouro, ouro. Um baú cheio de ouro. É o meu ouro, afinal de contas. Agora eu posso mostrar a vocês o meu novo tesouro. Quer dizer que vai nos mostrar a sua múmia, não é? Muito engraçado. Vocês vão ver agora a múmia da lendária rainha Tut-Tut. Ah, puxa, é assustador. Não seja tola. A maldição não afetará você. Que maldição? Olhem atentamente o homem em pé junto da rainha. O nome dele é Rei Fofinho. Ele se parece com o senhor? Sim, ele é um cara muito simpático, não é? Segundo a maldição, toda vez que houver lua cheia, a rainha Tut-Tut sairá da sua urna para continuar sua busca de três mil anos da reencarnação do seu marido Fofinho. Assim que o sol nascer, ela deve retornar para sua urna para dormir. Oh, puxa vida, eu nunca tinha visto uma múmia de verdade. Observe os lábios vermelhos. Um beijo dela, segundo diz a lenda, transformará um homem em múmia. Finalmente encontrei você, meu fofinho querido. Assim que eu beijar você, você será meu para sempre. Está aí uma mulher que eu espero que jamais me beije. Bem, garotas, ponha a rainha Tut-Tut lá no depósito antes do início da festa. Tchauzinho para Tut-Tut.